O prometido é devido. Vamos então às revelações, Francisco, que temos para esta semana relativamente ao futebol português. O que é que nos trazes esta semana? É assim, nós ao longo dos últimos programas temos vindo a desmascarar o polvo do futebol português. Um sem número de comportamentos, uns censuráveis do ponto de vista ético, outros do meu ponto de vista que configuram ilícitos graves, desportivos e não só desportivos. E hoje para demonstrar até onde é que chega esta perseguição do Benfica aos agentes do desporto português, vamos revelar um e-mail enviado no dia 16 de Fevereiro, um domingo, de 2014, às 17h31 e 3 segundos, hora padrão da Europa Ocidental, pelo Sr. Carlos Deus Pereira. Convém explicar quem é o Carlos Deus Pereira. O Carlos Deus Pereira era o presidente da Assembleia Geral da Liga do Consulado do Mário Figueiredo. É um ex-jogador do Benfica, advogado de faro, salvo erro, presença assídua no camarote da luz. E que, enquanto presidente da Assembleia Geral da Liga, tinha a obrigação de ser isento, imparcial. E ele não só não foi isento e não foi imparcial, como cometeu uma das coisas mais graves que se podem imaginar a um autodirigente. E o que é que ele fez? Vou ler o e-mail. O e-mail é enviado para o Pedro Guerra. Sempre o Pedro Guerra. Os ficheiros são de mensagens, mensagens SMS, do Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, à altura ainda presidente da Liga. Chamo a atenção das mensagens enviadas ao Tiago Craveiro, no ficheiro tiago.csv-segunda-mensagem. Aí o atual presidente da FPF declara eterno amor ao Azul e Branco. E continuem. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho as mensagens. Centenas de mensagens. Centenas de SMS do telemóvel do Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enviadas pelo senhor Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra. Isto, o Pedro Guerra, será que ainda acha que nós andamos a fazer violação de correspondência? Ou acha que uma alegada violação de correspondência em 2017 é mais grave que uma em 2014? Isto tem muito, muito... Eu não sei se isto configura algum crime. Sinceramente que não sei. Agora, sei uma coisa. O Benfica monitoriza os SMS do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura é verdade que ainda era presidente da Liga. Estas. Não sei se atualmente continua a ter o telemóvel, o acesso ao telemóvel do doutor Fernando Gomes. Que, como toda a gente sabe, é adepto do Futebol Clube Porto, foi atleta do Futebol Clube Porto, foi campeão nacional pelo Futebol Clube Porto de basquetebol, foi dirigente do Futebol Clube Porto, foi administrador da SAC do Futebol Clube Porto. Portanto, é perfeitamente normal que seja adepto do Futebol Clube Porto e que tenha amor ao Azul e Branco, como ele aqui diz. Era o que mais faltava. Se foi administrador, atleta, campeão, etc. Era o que mais faltava, a gente sabe. Mas acho que também toda a gente sabe que o doutor Fernando Gomes não tem beneficiado em nada ao Futebol Clube Porto. Sim, temos até que... Eu, pelo menos, tenho sido muito crítico da sua organização. Não temos... Acho que isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Este é o comportamento do Benfica. Essas virgens ofendidas, agora o que é que têm a dizer? Espero que venham a dizer. Eu tenho as mensagens, não as revelo por respeito. São mensagens pessoais. Aliás, a maior parte das mensagens são de índole profissional, designadamente estas com o Tiago Craveiro. Há muitas mensagens de índole profissional e há algumas mensagens de índole pessoal. Algumas delas até me parece que são com os filhos. Isto é uma vergonha. Mas o que tu estás a dizer com o Benfica... Uma vergonha. Isto é o Benfica que faz. O Benfica faz isto através de quem? Através do Pedro Guerra e através do Carlos Deus Pereira. O Carlos Deus Pereira não é do Futebol Clube do Porto. Nem venham dizer que é do Benfica. Está lá sempre no Estado da Luz. Há muitos mails do Carlos Deus Pereira é para o Pedro Guerra a dizerem, por exemplo, quando era aquela altura que os clubes queriam correr com o Mário Figueiredo e ele a dizer, ah, eu quando disser, é ele que decidia os requerimentos e tal. Não sei se lembram, as Assembleias Gerais nunca se realizavam. E ele mandava mails ao Pedro Guerra a dizer assim, ah, eu quando decidi, mando para si em primeira mão. Antes se quer de informar os clubes. Isto é uma vigarice. O futebol português é uma mentira. E a mentira tem uma razão de ser. É o Benfica, é esta corja de gente que faz este tipo de coisas. E alguém acha que o Pedro Guerra faz isto e o Carlos Deus Pereira faz isto e o Paulo Gonçalves tem conhecimento da pessoa que quer destruir a nota ao outro? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Estão enterrados até ao pescoço. Estão enterrados até ao pescoço com estas coisas. É uma vergonha monitorizar o Presidente da Federação, o Presidente da Liga. Mas o que é isto? Mas que vigarice vem a ser esta? Alguém acredita nestas coisas? No futebol português assim? Alguém acredita que há um competidor sério? Alguém acredita que o Benfica é um competidor sério? Não é. É um competidor falso. Anda a vasculhar as coisas e depois andam todos ofendidinhos porque nós descobrimos a careca. Nós estamos a prestar um serviço ao futebol português. O futebol português precisa de uma operação, mãos limpas e varrer com esta gente toda. Esta gente toda tem que ser varrida. O Benfica, os adeptos do Benfica não têm culpa disto. Os adeptos do Benfica não têm culpa nenhuma disto. Os adeptos do Benfica celebram os golos do Benfica como eu celebro os golos do futebol com o Porto. Têm todo o direito de o fazer. Agora, os adeptos do Benfica também têm que ter real noção e real conhecimento do que é que é esta gente e das vigarices que permanentemente faz. Encham-se de vergonha. Encham-se de vergonha. Vão escolhar as mensagens, os SMS do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? É uma tristeza. Mas a questão mais importante não é essa. Nem é agora tentar levantar até como é que se chegou... Agora venham dizer que é mentira. Não, e como é que se chegou à posse do Sr. Carlos Deus Pereira... Não sei. Não sei. Esses ficheiros... Eu não percebo nada nessas coisas. Eu sei. Mas isso é irrelevante neste momento, Sérgio Francisco. Porque a questão é esta. Para que é que serve ao Pedro Guerra e ao Benfica estes ficheiros pessoais de SMS do Presidente da Federação? Para fiscalizar, digo eu, para qualquer coisa, não sei. Tem que servir para qualquer coisa. Não sei. E todas as especulações são objetivas. Cabe ao Benfica prestar esclarecimentos cabais sobre estas coisas. Cabe ao Sr. Pedro Guerra explicar isto. Cabe ao Sr. Carlos Deus Pereira explicar isto. E cabe ao Presidente do Benfica explicar isto. Porque isto são demasiadas coisas. Até as especulações. O Sr. Carlos Deus Pereira...